Olá amigos do canal Dicas e Pescas, hoje trago mais uma dica importante para você aí, tá? Eu quero mostrar para vocês como é que vocês vão conservar aí suas iscas artificiais, tanto os plugs como a soft e também os afins, como anzóis, giradores, para não ter mais um problema aí com corrosão, beleza? Então, bora lá! Bom galera, eu tenho recebido vários e-mails aqui e vou mostrar para vocês como é que eu faço aqui com as minhas iscas artificiais, tá? Para elas não enferrujarem tanto as garateias, os anzóis, os girheres, os camarões, o que eu faço para conservar? Bom, no pós-pesca e pré-pesca que eu tinha feito há uns vídeos atrás, eu tinha mostrado que a gente tem que usar uma vasilha, né? Quando a gente vai pescar, vou mostrar aqui para vocês, essa seria a vasilha, né? Ela está com água agora, porque é a segunda parte da nossa dica, no caso, tá? Então, o que você faz? Quando você vai pescar, eu geralmente eu levo uma vasilha dessa com tampa para toda vez que eu estiver utilizando alguma isca, eu separar das que estão na caixa, que estão limpas, próprias para uso. Então, eu chamo de iscas contaminadas as que eu estou utilizando na hora. Então, eu não pego essa isca e jogo de volta na caixa, como eu havia falado num vídeo passado sobre tratamentos com isca soft, tá? O que eu faço? Eu utilizei a isca, seja ela um anzol, seja ela um girador, seja ela o próprio plug que eu vou mostrar para vocês, eu deixo separado, tá? Dentro dessa vasilha. Quando eu chego na minha casa, eu passo uma água corrente, ou então faço o que eu vou fazer agora. Eu coloco a água doce, tá? Vamos ver aqui no nosso vídeo. Água corrente mesmo, torneira, ok? Vou utilizar aqui, ó, bicarbonato de sódio. Gente, isso aqui é muito fácil de encontrar em mercado. Muito simples mesmo. O que eu faço? Eu pego o bicarbonato de sódio e vou despejar dentro dessa água aqui, ó. Coloco um tanto legal, um tanto que eu acho bem, que turve bem a água. Não é muita coisa não, tá, galera? Turvou a água, aqui, eu mexo com o dedo para ela ficar bem turva. E toda a isca que eu utilizei na pescaria, eu coloco dentro dela. Ou anzóis, tá? Mergulho dentro, jogo todos eles lá dentro, tá? Aqui, ó. Pronto. Bom, eles vão ficar aqui dentro. Eu deixo geralmente de um dia para o outro, tá? Eu chego no final de tarde de uma pescaria. No final da outra tarde, do dia seguinte, eu tiro daqui, passo uma água, tá? Eu vou tirar agora, porque elas não estão contaminadas, eu não estava pescando, tá? Eu vou tirar uma isca daqui, por exemplo, ó. Eu tiro essa isca, por exemplo, ponho para secar naturalmente, né? Como fora do sol, né? Em um lugar em temperatura ambiente, tá? Sequei aqui, vou secar na mão aqui só para mostrar para vocês, tá? Tá seca. E aí vem a outra parte. Bom, eu vou colocar aqui, vou mostrar aqui que é mais fácil, tá? Essa aqui é uma toalha minha que eu uso para manutenção aqui, então eu já uso para isso. Eu coloco aqui, ó. Eu posso utilizar o óleo Singer aqui, ó. Tá? Pronto. E o que que eu faço? Coloquei o óleo Singer, eu só tiro o excesso. Ok? Mesma coisa aqui, ó. Vamos secar aqui. Vou pegar aqui a minha isca de plug. Vou secar ela, porque eu não deixei secando naturalmente. Estou tirando direto, né? É demonstração para vocês. Mas se ela estiver seca, você não vai precisar fazer isso aqui, ó. Tá? E aí o que que eu faço? Posso usar o óleo Singer? Posso usar o óleo Singer. Se eu quiser... Ah, eu não tenho óleo Singer, eu tenho um lubrificante spray. Legal, você pega, ó. Dá uma borrifada. Nas garateias, no split ring. Fez isso. Ou você deixa secar naturalmente. Ou você pega e dá uma secadinha. E pronto. Feito isso, galera, o que que você vai fazer? Coloca na sua caixa de pesca normalmente, porque ela não está mais contaminada. Já está limpa e pronta para o próximo à pescaria. Bom, galera, se você gostou desse vídeo, por favor, dá aquele like aí para ajudar o canal, ok? Também, inscreva-se, que é muito importante. Assim, você vai receber mais vídeos dentre esses e outros que já tem aqui no canal para você acompanhar. E os próximos mais novos. Comente, deixe a sua dúvida. Qualquer coisa, se quiser, pode me chamar também pelo e-mail, que é rivaldoribas.com.br E coloque a sua dúvida aí, que você tenha, sem ser essa aqui ou outra dúvida que você tenha, quiser me perguntar diretamente, tá? Não digo que vou responder de imediato, porque são vários e-mails aí e tal, mas respondo a todo mundo, ok? Um forte abraço aí, galera. Um abraço. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho